Qual a melhor lua para cortar o cabelo? Para quem quer mudar o visual, a fase lunar pode influenciar o resultado final dependendo do que você quer. Existe a fase boa da lua não só para cortar o cabelo, mas também para ganhar volume, estimular o crescimento e fortalecer os fios, além de outros benefícios. Descubra qual é a época mais favorável para o seu caso e qual é a ruim. Lua nova Essa lua representa o período mais fértil para iniciar algo novo. Cortar o cabelo nesse período fortalece a raiz e faz com que os fios fiquem mais maleáveis, pois eles passam por uma renovação e revitalização. Lua crescente Esse é um período de bastante movimento, em que as coisas se aceleram, mas ainda não ganharam forma. Nesta lua, o mais indicado é cortar as pontas de cabelo para ter um crescimento rápido e com bastante brilho. Lua cheia Se quiser um cabelo mais volumoso, esta é a hora certa para parar os fios. A lua cheia faz com que ele fique mais grosso e resistente aos tratamentos químicos. Lua minguante Nessa lua ocorre a diminuição da luminosidade. Tudo perde a intensidade da vez para a introspecção. Em relação aos fios, cortá-los nessa fase é ideal para quem sofre com queda. Tem um cabelo mais fraco ou quer diminuir os volumes dos fios. Ao cortar o cabelo nessa lua, ele demorará mais para crescer. Perfeito para prolongar o corte de cabelo ou a coloração. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para receber novas informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho